Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fardas Frontier e nesse momento aqui estamos observando a rotina de Tilana, né, Tilana é uma soldado de, acho que estava um em cima do outro, que doideira é essa? Eu ia falar, caramba, as roupas estão bugando, mas não tinha um soldado em cima do outro, Tilana está nesse momento indo beber uma cerveja, ela tem 18 anos, eu acho que é uma mulher, né, é uma mulher, 18 anos, ela está, né, bem equipada, um machadão, um escudo, uma besta, flecha, tem alimentos ali em suas mãos e, né, está também nessa vida medieval de bosta, né, como nós sempre gostamos de frisar aqui, deixar claro que não é fácil a vida medieval. Bom, vamos lá, depois do ferro ter entrado no episódio passado, né, o ferro entrou bonito e a quinta série que habita em mim, né, saúda a quinta série que habita em todos vocês. Isso dito, né, isso posto, vamos lá, vamos começar a brincar aqui nesse episódio. Eu tenho bastante lenha, está tranquilo, preste sempre atenção na lenha, no estoque de comida, eu tenho estoque de comida para o inverno inteiro, né, por que é importante ter o estoque de comida para o inverno inteiro? Porque no inverno não produz comida nas plantações, né, só se produz comida na parte aqui do, né, de caça, né, a proteína em geral continua sendo produzida, mas a parte de plantações fica completamente paralisada, né. Tem alguns, peraí, deixa eu ver aqui o negócio aqui, tem alguns avisos aqui de que está cheio, né, mas está cheio aqui dos produtos aqui, mas eles estão usando, tá, não para de trabalhar não, tá, por causa disso, porque aqui está cheio. Inclusive aqui, ó, vamos aproveitar para dar aquela batidinha aqui, né, aproveitar para dar um grau aqui no inverno aqui e abater um gado. Para a gente já começar a primavera já tunado já na carne, né, por enquanto está dando bom, tá, bater um no início ali de cada inverno, está sendo bem tranquilo. A minha produção de roupas aparentemente está a todo vapor, né, os arcos, eu acho que todos estão com arco atualmente, acho que todos os meus guardas, né, que estão na torre estão com arco atualmente, creio eu. Então, né, flecha, tem flecha suficiente para todo mundo, os parques estão sendo construídos e logo mais provavelmente a gente vai começar a ver umas casas nível 4 por aí. É, faltou colocar um parque aqui, eu acho, e repor a rua, né, deixa eu aproveitar e fazer isso agora, vamos ver como é que estão aqui o quadro de profissões. Tem um soldado doente, eu vou manter ele assim, ele está de cama no momento, ele está só com, eu acho que ele está com gripe, né, eu acho que a gripe normalmente vem, tá, no inverno. É uma doença que ela acontece, né, tem uma porcentagem ali de chance dela acontecer, mas geralmente está relacionado com a falta de roupas, né, a maioria está sem o gibão, mas está tranquilo, está dando para manter. É besteira eu tirar um soldado e pôr outro, porque senão esse que está full, né, está full plate esse aqui, ele vai ter que largar todos os itens para o próximo que entrar pegar os itens. Então, é melhor não mexer, por enquanto, é melhor deixar assim que já já ele fica curado e está tudo certo. Eu parei com aquele negócio de tirar os fazendeiros no inverno, porque também eu não tenho tantas coisas assim para eles fazerem e também porque eu tenho muita gente disponível trabalhando, né, trabalhadores eu tenho ali 60 e construtores eu deixei 20, mas eu já poderia até baixar para 15, mas vou deixar no 20 porque está sendo bacana, está dando para segurar bem aí essa situação. Deixa eu ver se tem aqui alguma, alguma adubagem para ser feita, acho que não, acho que eu já fiz todas, né, está tudo marcado ali para adubagem. Essa é a situação atual da fertilidade dos meus campos, né, sempre subindo a fertilidade. Ignorem isso aqui, tá, isso aqui acho que é um bug visual do jogo, tá, mas a fertilidade aqui que conta é a que mostra aqui, tá, 74% esse campo inteiro. Ignorem essa faixa aqui dentro, aqui, ó, tudo tranquilo. Né, fertilidade sempre subindo, tudo certo, tudo tranquilo com as minhas fazendas. É, o que que eu ia falar? Ah, é, respeito da fabricação das armaduras e armas. Eu estou indo muito bem, né, nesse quesito, porque eu tenho bastante ferro separado, eu tenho bastante gente trabalhando com isso, eu tenho um bom estoque de couro guardado, né, de, está vendo, 131 de couro. O ideal seria mesmo que eu parasse de produzir o gibão até eu ter a armadura para todo mundo. É, e aí vem agora a parte da conservação da comida, que eu acho um pouco, né, está, um pouco não, está bem desbalanceado. Deixa eu só botar o parque aqui, antes que eu esqueça. Decorações, faltou esse parque aqui, ó, um de espaço aqui para pôr a rua, aí, dessa forma. E aí aqui vem a rua, e ela vem daqui até aqui. Pronto, esse aqui é o último parque que faltava. Esse aqui já está quase para ser construído, deixa eu até aumentar aqui a prioridade dele. Né, que aí, ele sendo construído, talvez eu já dê um upgrade nele, para ver se já começa a fazer umas casas nível 4. Mas eu vou ter que, na verdade, eu já fiz, né, aqui o aumento de produção de tijolos, né, já está, todos aqui estão fabricando tijolos. Isso aqui dá um bom ganho de tijolos, né, essa produção desse jeito aqui. E, pelo visto, eu estou conseguindo manter também a argila. Não esquece que você tem que ter estoque de argila separado, além do que você produz de tijolos, porque vai argila no upgrade da casa do nível de propriedade para a casa grande. Né, então, toma cuidado aí para não ficar torrando sua argila inteira, porque senão você não vai conseguir fazer esse abrigo. Agora, voltando na questão da armazenagem de comida, eu preciso fazer o seguinte aqui, ó. Eu preciso remover as roupas daqui, e eu preciso trazer essas roupas para cá, ó. Para esses... Ah, já está trazendo. 14, aqui também está trazendo. Beleza, então vai trazer para cá as roupas, e deixa eu ver se aqui também está. Não, aqui não está. Eu quero que as roupas comecem já a vir para essa parte aqui de baixo. Ano 47, nasceu 7 animais na fazenda, show, né, comida aí pra caramba. Tem 4 aldeões doentes, é febre tifoide? Eu tenho que tomar cuidado. Não, 2 com gripe e 1 com vermes. Tá, beleza. A questão aí da febre tifoide aí está atrelada também à falta de sabão. Né, falta de higiene. Os ratos, né. Importante aí lembrar que eu tenho um teste de rato aqui, né, que eu estou deixando rolar aqui faz um tempão. Então eu quero ver o que isso aqui vai me acarretar, deixar um armazém desse aqui. Que a comida não fica aqui, né. Apesar de eles terem colocado ali alguns barris ali, a comida não fica aqui muito tempo, né. Assim que os peixes entram aqui, eles já são liberados. Eu estou tentando definir exatamente como funciona o peixe aqui, mas pelo que eu entendi, me parece que esse 336 aqui é por mês. Essa foi a impressão que eu tive. 336 por mês. Então por mês eles conseguem tirar isso aqui de peixe por mês. Mas também me pareceu que não volta 336 depois de um mês. Deixa eu ver se veio algum comerciante. Não, mas já deve estar chegando alguém. A respeito da conservação de comida é o seguinte. A gente já pode, né, já pode, já faz um tempo, já inclusive, aqui na área de produção de alimento, fazer o prédio do conservador. O prédio do conservador, ele é um prédio extremamente caro porque ele utiliza vidro para fazer conserva dessas comidas, né. Então você consegue armazenar comida por mais... Quanto tempo, Marcelo? Não sei, tá. Esses números eu ainda não sei, mas deve ser algo tipo parecido com a diferença entre a carne e a carne defumada, né. A carne dura, sei lá, 3 meses, eu acho, não sei exatamente quais são os números, né. E a carne defumada dura mais de um ano, né. Então deve ser algo nesse sentido. Talvez depois eu veja se eu faço um vídeo separado só a respeito da conservação da comida. Mas eu não sei se vale a pena fazer esse tipo de vídeo porque eu já expliquei para vocês. De repente muda tudo, né, e aí fica com cara de bunda, né. Tipo, putz, ó, maior trabalho para fazer isso aí e agora já mudou tudo no jogo de novo. Mas de qualquer maneira, eu não sei se vale a pena fazer o prédio do conservador. Putz, ele é muito desbalanceado em comparação com o defumador. O defumador é early game, você já pode meter o defumador ali para rolar e tal. Mas, tipo assim, no meu entendimento, eu acredito que o prédio do conservador, ele deveria usar barris, né. Barris. Principalmente aí com as verduras, né. Ainda mais o repolho, né. O repolho, para quem não sabe aí, é a matéria-prima do chucrute, né. Chucrute dura anos, né. O repolho em conserva dura anos dentro de barris. Inclusive, as grandes navegações usaram muito chucrutes, né. Porque eles colocavam lá o... E eles não levavam em vidro, mano. Eles levavam em barris. Então, essa parte do jogo da conservação, da comida, no quesito ali de colocar dentro de potes de vidro, eu acho que não vale a pena em momento nenhum, por enquanto. Tá. Eu não sei se eles pretendem mudar isso. Não faço a mínima ideia. Mas eu acredito que não, tá. Eu acredito que não. Posso dar um upgradezinho nesse aqui? Só para a gente ver se já dá aquela melhorada top aqui. Né, porque as casas nervosas mesmo são essas daqui, né. Em termos de atratividade, as boas são essas daqui, ó. Dá para colocar, acho que um parcão aqui no meio, né. Um parquinho, quer dizer, na verdade. Esse daqui, ó. Dá para pôr aqui, ó. Dá sim, ó. Aí a atratividade aqui já dá aquela explodida já, ó. 92. E aí eu dou um upgrade nele, aumenta mais ainda. Então eu vou pôr um parque aqui para a gente já começar a ver funcionando aí essa atratividade aí tão necessária. Chegou o comerciante? Ainda não. Já deveria ter chegado. Não deveria não? Cadê a carroça dele? Quanto rato, bicho? O que é isso? Cadê os caçadores de rato? Tem que ficar de olho para ver se os caçadores de rato não estão doentes, tá? Fica de olho porque às vezes eles estão doentes, estão acamados. E aí fica esperando eles voltarem e eles não voltam. Olha, tá matando os ratos ali, ó. Tá caçando. Que susto. É mais mel mesmo, né? E o mel eu nem preciso mais guardar em porão porque o mel não estraga mais. Então não faz sentido eu guardar o mel no porão. Posso deixar o mel nos armazéns aqui mesmo, ó. Vou liberar o mel nos armazéns. Mel! Nos armazéns. E aqui eu tiro agora dos porões. É, então galera, o comerciante já estava aqui, inclusive tinha dois comerciantes, só que o jogo não está mais mostrando o ícone ali do... Olha lá, eu coloco aqui, ó, ele não mostra, mas quando eu passo o mouse aqui em cima aqui, parece que ele está mostrando... Eita, deixa eu tirar aqui que senão laga tudo. Pera aí. Tira? Aí, obrigado. Ó, não está mostrando, ó. Quando eu passo o mouse aqui, ó, aí aparece ali, ó. Que eu posso clicar em um ou no outro, sacanagem, né? Aí o cara aqui, ó, vamos ver o que ele tinha de bom para eu comprar. Ainda bem que ele não tinha muita coisa. Ele tem 843 conservas, mas eu não vou comprar mais comida, né? Eu não preciso, eu já passei dessa fase já, né? É... espada dele, ó. Ainda bem que ele não tinha, assim, nada de muito assim, né? Ele até comprava roupas ali, mas não pagava muito bem, menos mal. Deixa eu soltar a pausa aqui. E tem... ele tinha dinheiro, né? Dinheiro ele tinha. E o comerciante 2 ali, que é o Peddler, o que ele tem de bom para mim? É... tijolo. O tijolo dele está barato, hein? Esse tijolinho aí está interessante. Eu vou precisar de muito tijolo daqui para frente. Mas nada que eu precise me preocupar no momento. Ele compra pedras, né? Compra troncos e compra tábuas de madeira. Mas esses dois comerciantes aqui, realmente, nada demais. Eu tenho certeza quase que absoluta que esse ano rola um ataque, né? Porque já era para ter rolado há dois anos atrás. Estamos no ano 47. Deixa eu ver como é que foi a fabricação no ano passado ali de armaduras. No AI-106 armaduras de placa foi fabricada. Ele está incapaz... Eita bichiga, olha só quem apareceu aqui. Agora sim. Primeira vez que vocês vão ver isso aqui no jogo. Na minha série aqui, pelo menos, né? É... É, mas são poucos, né? Quanto maior é a invasão, mais eles exigem, tá? Eles exigem. Tá ruim, hein? Mas é só isso. Se for isso aí, mano... Eu acho que eles exigem baseado no dinheiro que eu tenho guardado. Eu tive essa leve impressão. Talvez você ficar com pouco dinheiro disponível faça com que eles exijam cada vez menos. Eu tenho 12 meses para pagar 800 de ouro para esses caras. Eu posso recusar e eles vão atacar, né? Eu acho que essa invasão aqui, ó... Esse exército invasor, ele não... Ah, tá aqui o restante, ó. Tá aqui. Tem que ficar de olho nesses caras aqui e ver se eles não estão full plate. Aparentemente, não. Aparentemente, são os comuns. Eu não vi nenhum ariete. Opa! Olha quem apareceu aqui. Aí não, né? Aí não. Ixi, Maria, não para de chegar a gente, bicho! Que isso? Olha esse cara aqui, ó. Com o capa... A filha da mãe ficou atrás da... Olha a armadura desse cara aqui. Esse cara é bruto, hein? Mas, no geral, eles não parecem... Caramba, tá aumentando cada vez mais o cerco. Tem mais? É, aparentemente, não tem mais, não. Só é aquele pequeno grupo na parte de baixo e o grupo grande na parte de cima. Né? Eu vou ter que enfrentar, né, mano? Eu não posso, né, passar essa vergonha aqui de não enfrentar esses caras. Né? Esse grupinho aqui, o pessoal das torres segura de boa. São mais bandidos. Deixa eu colocar aqui a visão aqui assim, ó. Olha lá. Saqueador, ladrão, brigão. Esses são os normais, né? Saqueador, ladrão, brigão. Esses aqui são os normais. Agora vamos dar uma olhada no nome dos de lá de cima. É um grupinho bonito, né? Aqui, né? Me atacando. É... Aqui, ó. Saqueador mestre da guerra. Aquele com o capacete. Meu amigo. O cara é bruto. Eu vou fazer o seguinte, então. Vamos lá. Eles vão encostar por aqui, né? Por essa parte aqui de baixo. Aqui eu tenho até uma defesinha boa. Aqui não tá ruim, não. Eles vão vir aqui na parte... Vamos trazer os soldados. Primeira coisa que a gente vai fazer. E aí eu espero eles do lado de dentro quebrar a muralha e ir entrando aos poucos, né? E aí eu vou movimentando as tropas? Ou eu vou pular de fora pra catar esses caras? Eu acho melhor esperar dentro da muralha, né? Porque aí vai diminuindo a moral das tropas dos caras. Eles vão tomando flechada. Inclusive é bom vocês verem como é que a flecha afeta esses caras de armadura. Acho que é a primeira vez que vocês vão ver isso na série. Eu não tenho como fechar isso aqui nem tirar da tela. E se eu recusar aqui, eles já atacam. Então eu vou deixar aqui por enquanto. E só vou ir mudando o ponto aqui de recebimento aqui, ó. Eu vou trazer todos pra cá, pro mesmo lugar, ó. Aqui, ó. Vou trazer todos pra cá, pra esse ponto. Bom, beleza. Determinei que todos os meus exércitos venham pra cá. Eles já estão se deslocando. O meu exército tá até que bem equipado, né? Tá bacana o equipamento do meu exército. Não tá ruim, não. Sabe o que faltou no jogo? Faltou muradas, né? Faltou as muradas, pô. Aquela escadinha pra subir no muro. Pra os arqueiros já ir arregaçando, né? Fora as torres. Uma muradinha, putz, ia ser top. Ia ser o esquemão. Esperar os caras chegarem aqui. E vamos recusar, né, mano? Que eu não vou pagar esse arrego aí. Caramba, pior que tem um monte de soldado. De soldado, não. De pessoa atravessando aqui. Vamos tentar tirar essa galera que tá trabalhando nas minas. Pra eles pararem de ficar circulando aqui. Que depois eu retorno eles, ó. Tira essa galera das minas. E tira essa galera das minas. Depois eu retorno eles, ó. Eles vão ficar passeando aqui. E vai dar ruim. Vamos ver se eu consigo selecionar todo mundo aqui. Já vem pra cá, pra dentro agora. Vocês também. Não, você não. Você tá na torre, pô. Vem pra cá. Vem mais. Vocês também. Vem tudo pra cá, ó. Pode parar essa carroça. Ih, caramba. O cara largou a carroça ali, ó. Depois ele vai buscar. Não dá pra trancar o portão, né. Infelizmente não tem nenhuma opção de não permitir a passagem. Seria legal se tivesse. Mas esse ataque aqui, ele é sempre muito forte, tá. Esse tipo de ataque aqui. Ele é sempre muito forte. Então, tipo. Você tem esse tempo aí pra conseguir lidar com isso. Mas não tem um botão pra minimizar essa janela. Mas ele vai mostrando ali, ó. Quanto tempo esses caras vão ficar ali fora. Eu acho que é possível eu ir lá e atacar eles já agora. Sem esperar eles virem e bater no meu muro. Mas eu acho que vai ter muita baixa se eu fizer isso. Ih, mano. É caro. É muito caro perder exército nesse jogo aqui. E você vai perder, mano. Não tem jeito. Você vai perder exército. Na treta, você vai perder. Ai, meu Deus. Só teve um cara que comentou aí. Né, mas eu vi no canal do Gringo. O cara colocou as torres e não perdeu quase nada. Né. Tá bom. Quero ver. Vim tomar um ataque desse aqui. E não perder tropa nenhuma. Quero ver. E os caras continuam indo lá fora, né? É. Eu vou esperar os caras parar de ficar passeando aqui. Que eu não sei exatamente o que eles estão vindo buscar aqui fora. E aí eu libero o ataque. Bom, então. Eu deixei passar um tempo aqui. Né. Eu já tenho o dinheiro pra pagar esses caras. Mas eu não vou pagar. Né. Eu até, como eu falei. Eu até poderia levar os meus soldados pro lado de fora. Mas eu não sei se valeria a pena por causa do Ariete. Eu preciso saber onde é que esse Ariete vai focar. Né. Se eu ficar próximo da onde o Ariete vai focar. Eu consigo afunilar a entrada desses caras, né? Da onde 300 de Esparta aqui. Só que o meu maior problema aqui atualmente é o fato de que os meus aldeões, eles, né? Continuam ali passando aqui por esse local aqui. Pra pegar coisa. Pegar frutas, né? Comida no geral. Pegar, cortar madeira e tal. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar entrar, chegar o inverno. Que aí eles buscam abrigo, né? E eu quero ver como é que esses soldados vão se portar nessa entrada. Eu não sei se eles ficam aqui. Se eles ficam de prontidão. Deixa eu ver se eu consigo clicar em um soldado. Ele tem ali 3 meses de comida ainda com ele. Esse aqui tem 1 mês de comida. Esse aqui tem 3 meses. Putz, mano. E é só frutas só, né? Aí o cara morre mesmo. Esse aqui tem 2 meses. É, no geral eles não aguentam mais muito tempo aqui não. Então quer saber? Vamos pras cabeças. Recusar. Caramba, olha o tanto de aldeão aqui fora, mano. Não, 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 não. Vou acelerar aqui e vou esperar. Não para de passar aldeão. Parece que agora que eu estou olhando aqui, eles estão vindo cada vez mais para cá. Eu vou esperar, vou esperar. Quando entra o inverno ali, some as bagas do mapa. E aí eles vão parar de vir buscar. É, sabe uma coisa que falta? Que agora que eu me toquei, que está fazendo falta? Não tem formação de batalha no jogo, né? Não tem como você movimentar esses soldados aqui de uma forma inteligente. Separar eles, colocar os arqueiros atrás. Ainda não tem ainda, infelizmente. Não sei nem se vai ter, mas provavelmente terá, né, mano? Provavelmente terá. Não faz sentido não ter. Ó, vamos lá. Entrou aqui o invernão. Aí todo mundo parou de passar lá fora. Agora vamos recusar essa parada aqui. Pimba. Vamos lá, pode atacar, meu povo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Deixa eu selecionar esses soldados aqui. E eu preciso saber para onde eu vou levar eles. Né, vamos acelerar aqui um pouquinho, que eu estou na velocidade meia. Ó, as torres vão fazer o serviço delas já aqui, ó. Isso aí já... Eu preciso botar a vida deles, né? Aí, assim eu consigo ver a vida deles, pelo menos. Não preciso ver o nome. Olha lá, eles se espalham. Quando você clica dessa maneira aqui, ó. Eles até se espalham bem. Ó o pau fechou. Ó, o Ariete vai vir aqui, ó. Ó, aqui esses caras aqui tem até uma armaduriazinha legal, né? Mas os ladrões, no geral, eles não conseguem fazer muita coisa, não. Ô, o cara pegou minha mina ali, ó. Ainda bem que eu tirei a... Conforme eles vão perdendo vida, eles vão indo embora. Né, isso é importante. Olha lá, ó. Quebraram ali, ó. E nem foi o Ariete. Aí, agora os meus arqueiros vão... Eita, bexiga, sai da frente. Pera aí que o jogo travou aqui. Aí, pronto. Nossa, aquele ali vai morrer com certeza. Ele foi no meio do fervo. Porra, os caras estão indo aonde ali? Ah, eles foram direto na torre. Ok, 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 ok. Estou fazendo maldade aqui, hein. Desistiram. Desistiram. Caramba, os arqueiros estão fazendo um arregaço. Cadê o... 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 O bonzão? Cadê o do capacete? Ah, botei todo mundo pra correr. Ah, lá, lá, lá. O Ariete indo embora aqui, ó. Aqui. Não dá pra ver a vida do Ariete? Não dá, né? Não tem. Deixa eu botar aqui pra ver aqui a vida deles tudo. Aí. Deixa eu ver do outro lado como é que foi o ataque. Credo. Mas também o meu exército tá brutíssimo, né? É, eles vão embora tudo junto. Quando deu ruim, eles vão embora tudo junto. Vamos ver aqui. A vila foi invadida. Tamanho da invasão 19, que foi aquela do outro lado, né? Mas aqui eles arregaçaram, hein, mano? Porra, aqui... Fizeram maldade aqui desse lado. Caramba, meus soldados vão atrás mesmo, eles não tão nem aí. Ó, atilando aqui, ó. Até parou. Tá bom, gente. Não precisa ficar gastando flecha, não. Deixa eu... Vamos tirar aqui os soldados. Né? Pra que eles voltem pra casa. Show. Ih, ó. Alguém caiu aqui em campo de batalha, ó. Alguém tem que resgatar esse cara aqui. Não, ele vai morrer de frio. E tirar os guardas agora. Será que alguém vai vir resgatar ele, mano? No meio do inverno? Pronto. Aí, agora... E a mão de obra retorna. Né? Duzentos de mão de obra disponível. Na verdade, 194, né? Uma galera aí... Tá doente. Qual que é a doença? Feridas purulentas. Ah, é a ferida de ataque de combate. Né? Seria, talvez, interessante eu começar a pensar em dar o upgrade nos meus curandeiros pra hospital. Mas os caras, eles não causaram praticamente dano nenhum. Ó. Foi uma invasão de 94. Morreu um aldeão meu. Construção destruída 13. Né? Foi 12 muros e um... E uma composteira. Vamos reconstruir aqui os muros. Na verdade, uma torre também foi pro saco, né? Reconstruir aqui os muros. E reconstruir essa torre aqui. Pronto. Com isso, eu resolvo o problema. Porra! Esqueceram o navinho, hein? Eu não consigo clicar ne... Ah, consigo. É... Ele tá com feridas purulentas. Ele ainda tem ali um mês de... De comida. Eu acho que alguém tá vindo buscar ele sim, viu? É que demora um pouquinho só. Deve ser alguém de algum dos mercados... Do mercado não, desculpa. Do... Algum curandeiro. Deve tá vindo salvar ele. Vamos limpar aqui as... Voltar para o quartel aqui todo mundo. Aí, boa. Né? Já não tem mais... Aí, eles tão devolvendo, ó. Tão devolvendo as armas e as armaduras. Certinho. Ó, tem que tomar cuidado que começou a baixar as minhas ferramentas. Olha lá, ó. 126 ferramentas. Tem que ficar esperto. Tem que... Ou comprar ou começar a produzir. Aqui, ó. Achei, pô. Ele é um fazendeiro, tá? Ele é um fazendeiro. Então, pelo visto, qualquer profissão pode resgatar. É muito importante que esse cara aqui não... Não morra, né? Muito importante. Apesar que ele já tá sem roupa. Por que ele tá sem roupa já? Será que assim que cai em combate já perde a roupa? Putz, aí piorou mais ainda a situação. Aí quebrou as pernas. Bonito. Ó, a galera tá reconstruindo. Aqui. Ano 48. Nasceu mais uma galera. Eu não abati nenhum... Eita, deixa eu tirar aqui. Senão, larga tudo aí. Eu não abati nenhum animal ano passado, né? Ó, já... A população aqui já tá no talo. 12. Aqui tá 7. Aqui tá 7. E aqui tá 6. Tá, dá pra tirar 3 daqui. Dá pra tirar 3 e mandar pro outro. Pra esse aqui. Confirma. Certo? Aí esse aqui ficou com 9. Esse aqui ficou com 7. 7. E 9. Então, vamos abater 2 aqui. Confirma. E 2 lá no outro. E aí todo mundo fica com 7. Perfeito. Repou aí essa proteína aí que tá faltante. Show de bola. Esperar aqui pra ver se aparece um comerciante. Porque não tá aparecendo mais o ícone do comerciante. Eu tô com a impressão que estão acontecendo pequenos... Pequenos updates aí no jogo aí que não tão sendo contabilizados. Eu tô com essa pequena impressão aí. Mas tudo bem. Tá chegando o comerciante ali. Vamos aguardar pra ver o que que é. Ó, não tá aparecendo mesmo mais, tá? Não tá aparecendo. Ó, se eu piscar aqui, ó. Não aparece. Tem que clicar mesmo agora pra conversar com o cara aqui. Hum, você está vendendo pedra? 70 pedra. Muito bom. Eu também vou precisar de couro, né? Pras armaduras. Madeira tá de boa. Ó a lenha como baixou, ó. Vou ficar de olho nessa lenha aí, viu? Ficar de olho aberto nessa lenha. Mas... Vou comprar essa pedra aí. Começar aqui uma transferenciazinha de roupas. Que já tem 130... 30... Daí dá 164. 164 de roupa. Pode transferir pra cá. Aí eu já faço um gold desse cara aqui. Ele compra... Eu poderia comprar, na verdade, tudo desse cara, né? Porque... Ó aqui, ó. Ele compra a cerâmica e ele paga bem. Vou fazer o seguinte. Vou limpar esse cara. Vender. Comprar a pedra. Comprar e transferir. Certo? É... Comprar esse couro dele também. Comprar e transferir. O queijo não vou comprar. Claro que não. Nem a carne, né? Os sapatos eu até poderia. Eu até poderia. Acho que eu vou comprar os sapatos também. Tá barato o sapato dele. Vou vender aqui mais um pouquinho de... Agora roupas. Apesar que ele tá pagando bem na cerâmica. Dá pra vender a cerâmica pra ele, sim. Vender itens. Vamos... Comprar esses sapatos aqui. Eu só tenho dois sapatos armazenados. Certo? Comprar e transferir. O resto é comida e madeira. Vale a pena comprar tronco? Vale se for um gold. Tá? Madeira. Se for um gold. O tronco vale a pena se for um gold só. Mais que isso, não. Deixa pra lá. Vamos lá. Que seja a Atka, hein? O próximo aqui que vai encostar. Trader 2. É a Atka. Ela veio tunada na pedra. O que mais que eu posso pegar desse cara aqui? Eu posso vender mais um pouquinho de itens pra ele. Pra tirar esse restinho de dinheiro dele, ó. Vender. Beleza. Agora, vamos ali na Atka ali. O que que ela compra? Deixa eu dar uma pausa aqui. Ela tá comprando vela e ela tá pagando muito bem na vela. Né? 18 na vela. Top. Putz a cerveja, mano. Ah, meu Deus do céu. Eu vou limpar essa mulher agora. Agora eu vou limpar essa mulher. Pera aí. Deixa eu começar aqui devagarzinho. Vou começar pela pedra. Comprar e transferir. Beleza. Aí eu vou transferir pra cá. Agora. É... Putz, com a cerveja eu vou fazer muito dinheiro. Olha o tanto de cerveja que eu tenho guardada. A cerveja tá aqui, né? É, tá aqui, ó. Olha que beleza onde a cerveja tá. Milão de cerveja aqui, ó. Do ladinho. Vamos começar pela cerveja. Quinhentão de cerveja. Pode trazer. Vai. É bonito, viu? Quando fica do ladinho assim, é bonito. Onde é que vocês estão indo, mano? O que vocês estão indo buscar? Não é roupa, não, né? Não. Não pode ser roupa. Ai, caramba. Tá vendo? Eu coloquei pra trazer roupa. E ainda tinha roupa armazenada lá em cima. Eles estão indo buscar direto no tecelão, ó. Deixa eu cancelar a roupa. Era pra roupa tá armazenada já aqui do ladinho, mas não tá. Deixa eu cancelar aqui a roupa. Já tem 72. Mantém 72. Pronto. Na verdade, 82, 72. Peraí, o que que deu? Não, é 72. Aí. Certinho. Olha lá. Encosta aqui, ó. Olha ele pegando cerveja e levando pra cá, ó. Cerveja e traz pra cá. Cerveja e traz... Mano, muito top. Colocou do ladinho ali o armazenamento, ó. Já tem as 500 cervejas aqui, ó. Agora, Atica. Nós vamos brincar agora. Só nós dois aqui, ó. Vamos começar na manhinha aqui com você, ó. Primeiramente, eu vou vender 500 de cerveja pra você. E agora eu vou colocar mais 500 de cerveja aqui pra dentro. Pimba. Confirma. Tá fora a vela também, que a gente ainda pode vender pra ela, né? Mas, agora que eu já tenho um goldzinho ali. Vamos começar comprando o ferro. Cadê o ferro? Aqui, ó. Comprar o ferro. Comprar e transferir. Aí. Putz, a ferramenta dela tá muito cara. Ah, droga. Mas eu acho que eu vou comprar. Mesmo assim. Mano, não dá, mano. 36 é demais. Espada também tá cara. Ferramenta pesada tá cara. Isso aqui eu não preciso. As roupas, ela tem... Essas roupas dá pra comprar. Essa aqui de boa. Essa aqui de boa comprar. Tá, vamos soltar a pausa e esperar. Eu achei que ela tinha mais coisa pra vender, mas não. Vamos só fazer um gold aqui mesmo, ó. Toda a cerveja transferida. Vende. Dois pau e meio. Limpei ela. Quanto eu posso comprar disso aqui? Deixa eu ver. É, eu poderia praticamente comprar tudo, né? Dela. E, tipo, eu não tô com essa necessidade toda de ferramenta. Se tivesse, eu compraria. Mas não vou comprar, não. Vamos aqui, ó. As roupas. Dá pra comprar todas. O preço tá bom. Comprar e transferir. Beleza. E aí... É... Vender agora algumas velas pra ela. Transfere aí... Duzentos e quarenta, vai. Confirma. Que o preço dela de compra tá muito bom. Tem alguma coisa pegando fogo. Aí eles... Né? Eles param de fazer o que deveria tá fazendo. E vão apagar o fogo. Vai me atrapalhar esse fogo. Olha lá, ó. Quem é responsável por fazer a transferência tá apagando incêndio. E abastecendo abrigo, né? Minha eterna crítica aí ao abastecendo abrigo. Deixa eu aproveitar e vender essas quarenta velas. Comprar aqui mais um pouquinho. Comprar e transferir. Muito bom. Vender mais um pouquinho. Comprar essas últimas três cotas de malha. É armadura, tá? É melhor do que nada. E... Putz... Eu tenho oito ferramentas pesadas, então não preciso comprar. E tá caro, né? E o restante aqui dela tá tudo muito caro. Então, é isso. Muito obrigado, Atika. Fizemos bons negócios. Poderia até ainda tirar um gold dela, né? Ela ficou ali com três e oitocentos. Aproveitar que ela tá pagando bem na vela. Podia vender tudo pra ela. Bom, então é isso, galera. Deu bom nesse episódio, né? A honra aí foi... Prevaleceu, né? Conseguimos aguentar o ataque, ó. Já repararam aqui toda a muralha aqui. A ideia é realmente melhorar as muralhas, né? Fazer dois ou três layers de muralha. Sempre foi, né? Desde o início. Mas tem que ter recurso pra isso, mano. Tá? Agora eu tô com oitocentos e setenta e um de pedra. Já dá pra começar aí a construção da segunda muralha. Vamos adubar esse aqui, que tá com menos adubagem. E vamos adubar mais aqui. Mais um pouco. Alguém comentou a respeito de eu não estar usando, por exemplo, o trevo, né? Pra aumentar a fertilidade. Galera, na minha concepção, o trevo é muito específico pra quando você quer dar um boost na fertilidade do solo, de um solo muito ruim de fertilidade. Eu não vejo motivo mais de plantar trevo depois que você tá no... Acima de sessenta por cento ou, né? Ou se você tá plantando trigo. Aí beleza, porque aí você anula, né? Você anula a necessidade da adubagem. Então você planta um trevo e um trigo. Aí beleza, porque aí você anula, fica um pra um. Beleza, mas fora isso, em plantações normais, não vejo a necessidade de trevo. É muito melhor você plantar alguma coisa que dê comida e fertilidade, né? Por exemplo, feijão e ervilha. Do que você plante o trevo e só pra aumentar a fertilidade. Os aldeões precisam de comida, não precisam de fertilidade, né? Pra anular ali o trigo, beleza. Mas fertilidade só por fertilidade, não vejo motivo. Então eu preciso dar upgrade nesse parque aqui, mas eu acho que as casas já podem tomar o upgrade. Já viu aqui? Só não tem alimento, eu acho o suficiente, ó. São três tipos de alimento. E ela, por enquanto, só tá ali com verduras, né? Eu tô abatendo a carne, tá rolando uma carnezinha aí. Deveria tá. Como é que tá a situação da carne? Vamos lá, vamos abater mais um pouco. E já já provavelmente essas casas começam a tomar upgrade assim que começar as colheitas. Né? Talvez um bust aí na produção de pão seja viável, viu? Começar a fornecer pão aí pra todo mundo me parece bem viável. Mas beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Acho que no próximo episódio já começo a construir as casas em nível mais alto, né? Ó, nesse tempinho que eu tirei os soldados, olha o tanto de dinheiro que eu já acumulei. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. What's in the end? Again and again.